Música Eu estou aqui com a turminha do quinto ano na aula de robótica E eles é que vão dizer o que eles estão aprendendo e proporcionando aí nesta aula Bem, a gente fez o olho mecânico Com o RCX ele consegue fazer os movimentos programados Você pode ver, ele pode fazer esses movimentos Para cima, para baixo, para um lado e para o outro Usar várias vigas, eixos, o RCX O RCX estava desprogramado Para ele funcionar tinha que reprogramá-lo Usamos também o motor que dá energia ao robô todo O RCX é o programador ideal para que o robô possa mexer os olhos Para um lado, para o outro, para cima e para baixo Como você pode ver, o olho, ele funciona O elástico aqui faz a função de rotação Que faz o olho fazer os movimentos Nós construímos um coração que simula os batimentos E esse coração, ele está pulsando? Oi? Ele está pulsando, o coração está vivo? Como é que está? É, ele está vivo, né? Então vamos fazer... Ah, isso, cara E... Nós aprendemos sobre o corpo humano na aula de ciências E aí na robótica estão montando o coração Aham Mas quem é engenhoca, hein? É um robô inteligente que ele se move Ele fica feliz e fica triste Pisco o olho Isso aqui é o RCX Nós usamos ele para mandar energia para o olho E para a boca se movimentar E fazer ele ficar triste ou alegre Um robô que simula os movimentos do corpo Do sistema nervoso Dos olhos e da boca Ele usa o RCX, que ele falou E ele tem dois motores Um motor movimenta o olho Né? Que ele gira e movimenta aqui o olho E o outro movimenta a boca E tem várias engrenagens para fazer o sistema todo funcionar Essa cadeira, ela tem como programação também o RCX Que a gente liga e programa no número 4 É Aí liga e ela anda para frente, para trás, para os lados Gostei, gente Mas é muito inteligente Ela foi desenvolvida para andar de superfície irregular Tipo assim, se tiver um obstáculo Ela consegue passar por cima dele facilmente A partir de qual idade as crianças já podem assistir a essas aulas? A partir de 7 anos de idade, Tessa Ele já vem para o laboratório de robótica E aí nós desenvolvemos essa consciência tecnológica Que está presente no nosso dia a dia Certo, então vocês interagem com as outras disciplinas também? Disciplinas, é um projeto interdisciplinar Que se trabalha ciências, português, matemática e as adversas Então todo o ensino fundamental tem aula de robótica? Sim, todo o ensino fundamental vem a cada 15 dias Para trabalharmos os conteúdos dentro da tecnologia O Colégio Nossa Senhora de Luz A gente tem carinhosamente chamado como Lurdinas Como a maioria dos nossos pais da comunidade conhece E assim os chamam Ele tem como objetivo de formar pessoas Não só com conhecimento, mas com valores E principalmente a minha área como supervisora pedagógica Nós temos essa formação, a importância de formar Se nós temos a importância de formar pessoas O trabalho com o professor é de formar Dar essa formação a eles Uma formação continuada E isso Pitágoras também nos ajuda muito Fazendo isso paralelo a isso Com toda essa informação Que hoje a gente vive num mundo tão competitivo De conhecimento muito rápido Onde que nossas crianças já vêm com muito conhecimento prévio Então nós temos que correr atrás desse tempo Esse tempo ocorrido Mas também que tem paralelo a isso Aos nossos valores Não deixando de lado toda essa estrutura Que nós também olhamos e damos muita importância A essa formação, a esses valores Já estamos aí nessa expectativa de 2013 Essa grande comemoração O que isso significa para a congregação e para a escola? Olha, para a congregação 50 anos já fala muito alto E além do nosso colégio completar 50 anos O nosso instituto está completando também 150 anos E para a gente é muito importante Porque quando chegamos aqui não tinha nada E hoje temos esse edifício, né? Grande E não só a nossa preocupação com o edifício ser grande Mas o colégio crescer Os nossos alunos principalmente Dando uma boa educação, formação Não só em preparação Que a gente se preocupa muito Com a preparação para o vestibular O Enem, agora, né? Mas principalmente na formação do ser humano Porque hoje em dia você vê a nossa sociedade Os grandes hoje, né? Que receberam o que tem posse E fazendo o que não deve E isso é uma das preocupações nossas Nessa formação dos nossos alunos De valorizar aquilo que nós damos Valores principalmente, né? E isso em comum acordo com as famílias Que vocês se integram bastante A esse trabalho juntamente com a família Com a família Porque nós temos que dar as mãos O colégio sozinho não pode trabalhar, né? Temos que ter a colaboração e a ajuda da família E isso nós temos Nas festas Nas apresentações As famílias estão dando esse apoio Que nós precisamos E valorizando também o nosso trabalho E valorizando também E valorizando também